Rapaziadinha, hoje tamo aqui na casa de férias e mano, de verdade, se você não é inscrito nesse canal, já começa se inscrevendo que a gente tá quase batendo 200 mil aqui no canal E mano, se você não me segue no Instagram, também tá perdendo tempo, que a gente sempre posta todas as coisas em tempo real lá Guarda lá que eu tô quase batendo 300 mil Então rapaziada, tamo aqui na casinha de férias, mano, aqui atrás eu tô vendo que tá uma organização, né? Mas aí vocês vêm aqui pra dentro, olha isso aqui, mano Molecada é toda porca, olha isso, olha isso aqui, mano Mano, o que aconteceu? Mano, olha ali, ó, é mulher, né? Não, certeza que é mulher que você tá aqui, só eu sei que bagunçou Que jeito que eu bagunciei a casa? Ah, você é bagunçera, hein? Você é louco? Vamos começar pela cozinha, só pra vocês verem Nossa, a cozinha não quer ver, já, a cadeira tudo fodida Olha aqui, mano, tem papel gênico aqui na cozinha Nossa, sim, não, 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 olha a cozinha Ó, quem que deixou esse negócio aqui já, ó Mano, isso vai faltando a organização da nossa parte Ah, não, isso tá nesse jeito, mano, trango com mosquito e... Não, 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 vem aqui, pelo amor de Deus, quem que fez, mano, que nojeira, olha aqui, quem que é esse negócio aqui? Não, 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 não dá, não dá O intuito que eu comecei esse vídeo é pra falar que a gente tá precisando de alguém pra ajudar a gente a cuidar da casa Porque, que nem, por exemplo, sendo porcão, mas também, às vezes, é que a gente não tem tempo pra calma na casa Porque aqui é o tempo todo, só gravação, correria, gravação É o Reels gravando o dia inteiro Aí vai pra lá, vai pra cá, então o que eu acho que a gente tá precisando é de uma pessoa pra ajudar a gente a cuidar da casa, tá ligado? É, é verdade Pra limpar as coisas, é tipo uma funcionária aqui pra gente, tá ligado? Sim, uma diarista, né? Uma diarista, isso Tá, mas calma aí, você tá pensando em contratar uma diarista? É, é isso Mas e o dinheiro? Todo mundo ajuda aí, no caso, né? Sim, mano, uma diarista deve ser o quê? Uns dois mil reais? Então, só que... Por mês? Sim, pior, só que tem... Ferrou, né, mano? Onde a gente vai arrumar, assim, do nada uma diarista? Eu tenho os contatos de uma aqui, lá da minha casa Mano, vocês também estão por cão, hein, cão aí, Gador? O cão vem ele dormindo, cara Quando ele não tá dormindo, ele tá cotado no quarto Olha aqui, de verdade Eu acho que você deveria, só porque... Você podia fazer uma boa na tua vida, né? Contrata alguém, né? Pra cá É isso que eu tô falando Olha Aaaaaaah Achei que ele tá roubando o nosso mercado, Adulio Mas... Isso aqui eu fui lá no posto agora, acabei de chegar, ó, seu trouxa Ah, tá Mas tá Eu vou contratar Contrata então, velho, porque tá precisando E outra, se ficar mais dias assim, tá Eu já vou ligar pra uma pessoa agora que eu conheço Liga, porque, mano, o jeito que tá aqui, se ficar mais dias assim, vai ficar, mano, dez vezes pior que isso Tá, eu vou ligar pra uma pessoa que eu conheço aqui, que ela já trabalhou lá na minha casa E vão ver o que ela acha dessa casa aqui, se ela vai ter coragem de trabalhar com a gente Apaziada, não, contratei não, chamei uma pessoa pra vir aqui ver a casa pra ver o que ela acha, tá ligado? Mas já, velho Mas já, agora Você tá vendo essa desorganização aqui? Que você deixa suja essa casa? Mas calma aí, você conhece mesmo, porque quando é assim tem que fazer uma entrevista Que é a pessoa de confiança E é por isso que ela tá vindo aqui Ah, tá, então você vai fazer uma entrevista com ela, é isso? É, a gente vai conhecer ela agora pra ver se ela é capaz de arrumar a casa, cuidar da casa pra gente, entendeu? Sim, tem que ser de confiança Ah, já, como que você conhece ela um pouco Ah, já liberei ela na portaria, mas tá chegando aí já Ah, não, tô de boa, fechou então Ah, mano, eu tinha que dar uma organizada aqui Não, é Ô, Matinho, viu? Mami tá louco, ela tem que ir embora, tinha Ah, vocês vão gostar dela Vocês vão gostar dela Ô, gente, minha amiga Ó, vem aqui conhecer a casa Tudo bem? Vem, prazer, tudo bom? Prazer Entra aí, ó Ó, eu vou te apresentar a galera e a casa Como a gente falou pelo telefone A gente tá precisando de uma diarista pra ajudar a gente a cuidar da casa Porque tá uma bagunça, né? Tem cara de ser gente boa, gente, tem cara de ser gente boa Isso aqui já vai que tá de velho, né? Cara de velho? É, tá acabado, tá acabado Tá dadinho, né? Ah, gente Isso aqui também, gente, tá forte Tá forte Você comeu um pouquinho, né, minha filha? Tá precisando Vamos cuidar de você E aí, tudo bem? É, beleza Prazer Prazer, é nóis Não tá com cara de ser daqui do pedaço, não Nossa Não tá com cara de ser daqui do pedaço, não Não tá com cara de ser daqui do pedaço Ah, é nóis O cabelinho tá bem cuidado, hein? É o sábio? Ah, toma, ó Ele é bonitinho, ele é bonitinho Ele é bonitinho, ele é bonitinho Ah, eu sou bonitinho, né? Ajeitadinho, né? A casa também A casa também Tem filha? É, tem 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 sim, por quê? Quantos anos? Ele é ó Vamos conhecer a casa lá com a gente? Curioso, né? Ó, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vou mostrar a casa pra você Não repara na bagunça Por causa que... O cachorro também é pra cuidar bem Ah, é toda a açãozinha, ó Vem cá, vou te mostrar a parte dos meninos Ó, deixa eu te mostrar Tem, espaço, muito grande Espaço grande Então, o que a gente precisa É que a gente é um grupo de youtubers, sabe? A gente trabalha todo mundo junto Sim Então não liga por causa que eu tô gravando aqui Deve ser bem estranho pra você, né? Não, tudo bem, sim É assim pra hoje É assim pra hoje Mas essa aqui é a nossa casa ali no fundo Tem uma parte da churrasqueira Vem cá que eu vou te mostrar também Ó, essa parte da churrasqueira aqui A gente usa bastante Então, tipo É porque o quê? É um banho de molecada Então eles são tudo desorganizados, entendeu? A gente vai precisar de alguém pra ajudar a gente E eu espero que você possa Estar aqui com a gente todos os dias Pra ajudar a gente, ó Aqui tá um espaço, né? Eu falei pra você A gente faz festa, faz bagunça E fica por aí Faz um ambiente, sim Legal, bacana E aí tem a parte lá de cima Tem a parte daqui de baixo Vitor, é assim Eu queria dizer pra você Eu tenho uma filha Que ela estuda É jovem E às vezes ela me acompanha no meu trabalho Tem problema se ela me acompanhar? Eu vi que o menino fica perguntando Eu não sei Já daí pra você não cair na piscina, hein? Não, tudo bem É que eu já vou falar Porque às vezes ela me acompanha Não sei, daí eu queria já te dizer Porque eu vou atrapalhar Por mim, tranquilo Daqui a pouco a gente chega ali nos meninos Daí você vai Você conversa com eles, entendeu? Eu converso com eles e tal Porque ela tipo assim Ela não vai me atrapalhar Ela até me ajuda Não, perfeito, perfeito Tá? Mas aí você vai pensando, tá? Eu vou pensando Vamos lá conhecer a parte de cima da casa Pra você também ver os quartos Pra ver se você dá conta do negócio Tá olhando aqui, gente? Tô vendo, tô vendo Pessoal tocando Você gostou? Gostei, gostei Ó, daí aqui a gente tem a parte da sinuca, ó Minha molecada passa a maioria do tempo Aqui acho que você vai se assustar um pouquinho no mar Tem a cozinha Ah, tá E... Ah, sim Aqui é a parte da cozinha Vamos voltar pra lá Pra você ver a parte lá de cima Aí é meio cachorro Gostou do cachorrinho? Gostou do cachorrinho? É a Bailey É, então É a Bailey Ela é meio doida Nossa Aí já a parte da... Ó, você tá vendo a carta de organização? É bem gigante mesmo Vamos subir lá pra mim e mostrar pra você o resto da casa Mas eu acho que é bem tranquilo Sim É porque a gente faz o quê? A gente tem o dia inteiro na correria Então tipo Realmente, de verdade Não é porque se nossa É por casa que realmente não dá tempo Tem que ter alguém que tá ajudando Ajudando, né? Sempre, sabe? Então ali tem um quarto Aqui já tem um outro quarto, ó Tem um outro quarto Mas tá vendo que os quartos aqui já são mais organizados que lá embaixo? Sim O problema é mais lá embaixo Cada um vai cuidando do seu espaço É, cada um cuidando do seu espaço, entendeu? Aí tem um quarto lá Outro quarto aqui Mas isso não importa Vamos ver se lá embaixo agora Pra gente conversar um pouco agora sobre os valores O que que vai acontecer Ah, sim, sei Então é isso aí entre eu e o moleque, todo mundo junto Vamos negociar um negócio legal lá Beleza, tá? Eu posso ir ao banheiro? Pode ir, é Tem um banheiro aqui, ó Alguém já vai sair aí E você já pode entrar, fechou? Ah, obrigada Ei, o que que vocês acharam? Viadão, hein É? Eu tô meio em choque, hein Tô doido de cara, ó É, ela é meio doidinho, mas é gente boa, né? Ela zoou assim É, não Tá chegando, é o de doido É Eu acho que o Fiote agora não vai perder o BVD Ela chegou em mim e falou que eu preciso comer, eu não entendi Ah, mas ela não precisa pra ajudar, Viadão, tem cara de ser... É, tem cara de ser mãezinha, tá ligado? É, pela gente que ela falou de cada um assim, parece que ela cuida bastante, tá ligado? É, ela falou de vida na maldade, mano Ela falou tipo assim, não sai de mim O Caoa perguntou se ela é comprometida Ah, o Caoa? O Fiote tá perguntando O Fiote, vocês apaixonam nela, Fiote O Caoa perguntou se ela é comprometida Fiote do céu É, vou ser bem sincero, o Fiote perguntou isso Porque ele chegou no meu ouvido e falou assim, mano Ela te mentirou Acho que eu perdi o BVD com ela Prova, prova Ah, Fiote, você safado Ah, seu mentiroso da pe... Ah Não, 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 não sou comprometida, mas... Aí, Caoa! Aí, Caoa! Aí, Caoa! O que é Caoa? Caoa! 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 E o pai do Caoa tiver disposição O pai do Caoa tiver disposição, meu Deus do céu Caoa! 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 Não, mas agora... Mano, tem educação? Como é que você acha que ela vai querer trabalhar com a gente assim? Silêncio! Silêncio aí! Eu acho que a Cíntia gostou do Fiote também Não... A gente... Eu simpatizei muito com vocês, gente Com muito respeito da brincadeira, né? Mas... Mas o que você acha da casa? Você acha que dá conta de cuidar da casa e tal? Sim! Ah, sim! Com certeza, né? Tem endereço que você trabalha com a gente? Ah, com certeza! É? Com certeza! Se tiver a conta de vocês... Acho que... Não, o trabalho... A gente dá conta, sim! A parceria, hein? Ah! Né? Fica aí agora com vocês! Tá aí! O Vitinho vai pagar tudo! É... Na conta do Vitinho aqui, ó! Eu acho que... A gente tá em 8, né? Eu acho que tipo... Como ela vai fazer tudo aqui pra gente... Esquentando de casa... É... Vamos dar conta... 4 mil... É, pode ser, Vianda! Por 4 mil, você acha que você consegue dar conta da casa aqui? Ah, com certeza! A gente atendendo aí a necessidade de vocês, né? Que vocês precisarem, né? O que tiver de extra, a gente conversa, né? Nada que eu esqueça! É... Aí, Cauã! Viu? Tá! E outra coisa que ela me disse também, né? Que você tem uma... Ah, eu conversei com... Se você quiser falar com o Vitor, né? Por mim, eu acho tudo bem. Agora tem que ver com vocês também. É que eu falei que... Eu tenho uma filha que estuda e que, às vezes, no par da tarde... Ela vem pra ficar comigo, pra me ajudar. Né? Eu falei pro Vitor se teria algum problema. Porque quando... Não, não, não! E ela falou que ela ajuda ela, às vezes, também. É, que ela me ajuda, né? Minha companheira... E eu disse que por mim não tem problema. Isso, tem problema. Antes dela vir, vai ficar comigo. Por mim, não tem problema. Né? Tem problema? E você tá... Não, porque às vezes tem lugar que não gostam, mas tem uma pessoa de fora. Né? É, então, se não tiver problema... Ela é legal? Ó, eu amo ela, né? Ela é minha filha. Sim, é a nossa filha. Nossa, que pergunta que você faz! Mas se tiver problema também, daí depois... Né? Qualquer contratempo, vocês podem falar. Tá? Sim. Beleza. Então, é isso, né? É, então, é isso. Eu gostei muito de vocês. Um prazer, Vitor, também. A gente já tá mais calma. A gente já tá bem calma. A gente já tá bem tranquila. Seja bem-vinda. Ah, e outra coisa que eu esqueci de o quê? Tipo assim, se não é isso. Começar aqui a fazer, tipo, brincadeira. Tipo, endoidar tudo aqui. Aí... Pô, só que mesmo assim, Vitor, ela vai estar... E eu já não tenho banhada. É tipo assim, é tipo assim... Ela vai estar aqui pra ajudar, né? Continua, mano. Sujou limpa, tá vendo? É, não, lógico. A gente tem empatia com a Cintia também. Porque ela vai estar aqui pra ajudar a gente. Eu tô ouvindo, sabendo que vocês são jovens. O trabalho que vocês sabem, eu já conheço. E vejo, né, como que funciona, né? A gente só sabe como que é o trabalho de YouTube. E os eventos e tudo. Então, eu já tô na expectativa de saber que... Aqui é uma bagunça. Que vai ser uma bagunça, sinceridade. Vai ser uma bagunça. Aí, eu já tô na 마çu e tudo. Da, eu já tô na minha boa. Vai ser uma bagunça, né? Assim, eu já tô na minha boa. É que vai ser uma bagunça. Vai ser uma bagunça. Eu já tô na minha boa.